Dois assaltos foram registrados neste final de semana na cidade de Sarandi. O primeiro foi contra uma loja de calçados e confecções na Avenida Rio de Janeiro. Segundo informações, o ladrão teria adentrado a loja querendo dinheiro e acabou levando dali o que ele queria e também vários objetos da empresa. O segundo assalto foi contra o mercado Bom Dia, aqui da Avenida Maringá. Esse mercado que vocês estão vendo aí no seu vídeo, olha só o momento em que o bandido entra no mercado. Ele entra como se fosse um cliente normal, vai lá dentro, anda pelo mercado e na volta para no caixa, saca a arma e faz com que a funcionária entregue todo o dinheiro do movimento dos caixas próximo a ela. Na sequência, na hora que vai saindo, ele ainda ameaça um dos funcionários que está ali próximo da porta. A polícia, de posse dessas imagens, trabalha agora para tentar elucidar esse crime contra o mercado Bom Dia e também contra a loja da Avenida Rio de Janeiro. Dentro em breve, teremos novidades, até porque a cara do bandido ficou exposta nas imagens. A imagem que nós temos do supermercado ali, nós iremos realizar algumas delisências para tentar identificar o autor que praticou esse roubo ali no mercado. Cara de pão, né? Cara limpa, sem nada para tampar, corajoso, Carlos. É, para a nossa sorte, ele não utilizou o capuz, também não cobriu de forma nenhuma o rosto, isso aí irá facilitar o nosso trabalho. E com as características do outro elemento que assaltou no Rio de Janeiro também, Carlos, isso ajuda muito nas investigações? Sim, nós já tomamos o depoimento informal ali das vítimas, que relataram as características físicas e também as roupas que eles usavam. E com isso nós pretendemos também identificar o autor desse outro roubo. E com isso, não? E com isso. E com isso. Obrigado.